Falando isso que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Skib de Toalete episódio 73. Finalmente lançaram duas novas imagens do novo episódio que revela muitos segredos e muitas coisas insanas sobre esse episódio. Praticamente uma das fotos mostra um novo Skib de Toalete aparecendo dentro da série e também mostra que um dos personagens principais se tornou um vilão. Sim, é isso que vocês estão ouvindo, se tornou um vilão, velho. Eu não imaginaria isso, mas bora reagir, bora ver esse videozinho aqui pra gente entender o porquê tudo isso está acontecendo e depois partiu ver esses dois spoilers. Se os spoilers saiu praticamente hoje, então provavelmente amanhã lance o episódio 73 de Skib de Toalete. Então, se você é novo no canal, goste do Paul Playtime, FNAF, Jogos de Toalete no geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto todos os dias que é meio-dia. Eu posto dois por dia, um meio-dia e um no final da tarde. Todo dia é um vídeo insano pra vocês, então não perde que é um melhor que o outro, mens. Ok, bora reagir de novo, bora comentar sobre esse vídeo e depois bora olhar as duas imagens vazadas. Então, 3, 2, 1, play! Olha isso, velho. Praticamente o vídeo começa com o G-Man dando a ordem para os personagens de Skib de Toalete avançarem até a base secreta que eles têm, escondida em algum lugar ali do deserto, perto daquela parte dos aviões e tudo mais. Então, simplesmente ele começa a ir pra esse lugar, daí de encontro ele acaba dando de cara com o nosso querido Astro Toalete, que no caso é o personagem que fizeram um upgrade insano nele que se tornou o personagem mais poderoso da série de Skib de Toalete. Mais forte que os Titãs, mais forte que o Speakerman, mais forte que o Titã Cameraman, mais forte que o Titã TV Man, até mais forte que o G-Man, velho. Porque se o G-Man não agisse na covardia com ele, simplesmente ele daria um fim muito fácil no G-Man. Então aqui acaba aparecendo essas paradas assim, ele acaba indo e a gente acaba sabendo que simplesmente depois que o Skib de Toalete acabou morrendo, o Astro acabou seguindo o G-Man até esse lugar. Olha só, o Astro aparece. O personagem se caga inteiro de medo. Você conhece a pena por traição, Comandante. Ninguém escapa da justiça. Eu só não entendi muito bem o que ele quer dizer com essa parada de traição, que ninguém escapa da justiça. Quem traiu quem, velho? O que será que aconteceu no meio dessa história? Mano, sério, essa imagem que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, simplesmente mostra por que o G-Man acabou traindo o cientista, mano. A gente vai descobrir, vocês vão ficar maluco, mano. Sem zoeira, mas eu olhando aqui, ela tá no outro monitor. Eu olhando ela, mano, vai mostrar por que o G-Man traiu o cientista e por que o cientista foi morto e o G-Man não, mano. É loucura. Então a gente vai descobrir por que eles falam que o G-Man, no caso, é um traidor, tá ligado? E isso é louco, mano. Isso é louco demais. Olha isso, mano. É muito forte, velho. O upgrade que o skip do cientista fez nele é muito poderoso, velho. Só que o poder do astro é muito mais forte. Olha isso, mano. O bicho é muito forte, velho. O astro, ó, ele conseguiu puxar, ele conseguiu jogar os cabos, né? Ele jogou os cabos e, de repente, ele conseguiu, com isso, puxar aquela energia que estava usando no escudo. E, com isso, ele consegue canalizar essa energia que o G-Man acabou criando e jogar contra os personagens, tá ligado? É muito forte, mano. É muito, mano. O astro é muito poderoso, velho. É o mais poderoso que tem, velho. Olha isso. Mano, é muito forte. O astro é muito forte, cara. Na moral, o astro é o personagem mais forte de todos. Olha isso. Ele acaba conseguindo acertar o G-Man quase. Porque, simplesmente, o G-Man acaba mandando personagens atirarem no astro, velho. Porque, mano, olha isso. Ele acaba traindo de uma vez, mano. Porque, se ele não trai, se ele acaba não agindo na covardia, simplesmente, o astro acabaria com o G-Man da maior forma possível. Já que, simplesmente, o TV-Man, que o G-Man morre de medo e ia enfiar uma espada nele. Ele arrancou a espada do G-Man e maiou quase na cabeça do TV-Man. Então, mano, simplesmente, o astro é muito poderoso. É muito poderoso mesmo. O G-Man só venceu essa luta, só conseguiu deter o astro. Porque, praticamente, ele agiu nessa covardia. Porque, se não fosse isso, mano, ia ser perdida pra ele, mano. Ele ia, com certeza, perder com tudo. Porque, mano, o nível de poder do astro é insano, mano. É o tipo dobro de poder dele, tá ligado? É muito forte. Olha, ele levanta putaço da vida. Chega de jogos. E ele fica putaço, cara. Olha isso, Mens. Ele vai em cima com tudo, mano. Ranca ali o parado de energia dele. Ranca a máscara. Mano, olha a força, velho. O bicho é muito forte, velho. O bicho é muito forte, mano. Praticamente, ele tirou a máscara do cara com o equipamento dele. Arrancou com tudo. Quase arrancou a cabeça do G-Man junto. Arrancou algumas partes das armas, mano. Ele é muito, muito forte, Mens. Sério, é muito forte, mano. Olha isso. Ele ia matar aqui o G-Man, só que não deu muito certo porque o G-Man deu um grito, mano. Que no caso é uma habilidade do G-Man que é muito forte também, né? Olha isso. Mano, muito forte, velho. Só que o astro é rápido. Ok. Olha isso, mano. Olha a situação do G-Man. Mano, o G-Man, ele tá quase explodindo por dentro. Ele tá canalizando tanta energia, mais tanta energia no seu corpo, que simplesmente ele tá quase explodindo por dentro. Por isso que ele, no caso, ele fica vibrando e tudo mais. Porque ele tá usando muita energia pra enfrentar o astro, velho. É muito forte. Olha isso. Mano, é muito forte. Jogou. Desistir? É difícil pra você. Ó, essa parte aqui ele agiu na traição, velho. Jogou a parada. Ele sabia que o astro ia pegar e mandar na cabeça dele. Ele manda mais duas agora, só que as duas canalizadas com a energia do TV-Man. Pra quem não sabe, a energia roxa do TV-Man é aquela energia que ele acaba conseguindo controlar o personagem. O TV-Man, inclusive, usa isso contra vários Skib Tollet, mano. Ele acaba usando essa energia roxa, aquela televisãozinha de energia roxa. Em cima dos bichos, ele acaba controlando e os bichos se matam. É uma loucura. Então, o G-Man, sendo que eles eliminaram o TV-Man pela primeira vez, eles acabaram pegando tecnologia do TV-Man. Uma das tecnologias era essa televisão que inalava essa luz roxa pra controlar as pessoas. Então, ele acabou pegando essa luz roxa e criando uma tecnologia pra colocar dentro da sua própria energia. Então, a energia do TV-Man rodando dentro da energia do G-Man. Então, por isso que ele acaba conseguindo controlar o astro nessa parte, velho. Mais uma vez, agindo na traição, mais uma vez. Olha isso. Olha isso, mano. Ele mesmo se mata, velho. E o G-Man rachando o bico, mano. Olha isso. Ele acaba não conseguindo controlar a mão de trás, porque a mão de trás ele acabou não atingindo, né? Ele só atingiu as da frente. Olha isso, velho. E aí o G-Man vai matar. Mano, olha isso. Ele treme tanto, porque ele tá canalizando toda a energia nos seus... nos seus tubos de energia, tá ligado? Ele tá canalizando tudo. Ele tá juntando toda a energia pra soltar de uma vez. Dá pra ver que ele quase explode tanto canalizar a energia que ele começa a tremer muito, velho. Olha isso. E ele ia matar o Astro e aí aparece o outro personagem, que no caso é aquele personagem do Astro também, só que numa versão feita, o P-Grade, mano. Porque olha esse personagem, mano. Com certeza vai ser o personagem mais poderoso do novo episódio de Skip Tollet. Ele tem um escudo gigantesco. O escudo dele segura a energia do G-Man. E praticamente ele consegue soltar a energia pelo braço, mano. Muito forte também, cara. Eu acho que vai ser um dos personagens mais poderosos que vão aparecendo no próximo episódio, velho. Com certeza. Olha isso. Mano, com um tiro. Com um tiro de energia vermelha, ele conseguiu explodir o escudo. Ele explodiu o escudo do G-Man. Então, mano, isso mostra que ele é muito, muito poderoso, mano. Muito poderoso. E a energia vermelha é de nada mais, nada menos do que o Speaker, mano. Porque quando o Speaker estava sendo controlado pelos Skip Tollet, eles acabaram pegando a tecnologia do Speaker e controlando ela também, criando várias coisas diferentes. Ok, estamos perto do spoiler. Estou ansioso para mostrar esse spoiler para vocês, velho. Estou muito ansioso, mano. Porque esse spoiler vai revelar tudo na série, velho. Vai revelar tudo. Nossa, o Speaker é muito fraquinho, mano. Quarto do outro. Quase deu uma espadada nele, mens. Quase. Eu queria saber que espada é que é essa que está no braço do TB-Man. Por quê, mano? Não faz sentido, porque o Astro tirou a espada dele. E ele pergunta se está pronto, mano. Se está pronto, irmão. E agora, ele coloca um novo equipamento no braço, mano. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Ok. Partiu spoilers agora, mens. Preparados, cara? Está aqui, ó. Se liga. Se liga. Está aqui. Vamos mostrar, velho. Ok. Deixar em tela grande aqui. Calma. Esse daqui é uma das imagens que acabou vazando oficialmente dentro da loja oficial do DaFuck, mostrando que, tipo assim, esse daqui é um novo Skip Tollet. Se for reparar, não é um Skip Tollet do lado do G-Man, mas sim um Skip Tollet do lado do Astro, porque ele tem aquele anel aqui na parte de baixo, que gera energia para o personagem, mano. E além disso, é uma tecnologia muito mais avançada, porque além de ter essas serras aqui na mão, que ele tem as serras na mão, e tem aquelas pernas de aranha igualzinho do cientista, simplesmente ele tem umas armas totalmente diferentes aqui, com uma tecnologia um pouco mais avançada, velho. Então dá pra dizer que o Astro e os outros personagens que se voltaram contra o G-Man simplesmente criaram novas tecnologias e aperfeiçoaram as suas tecnologias para ficar mais poderosas, velho. Mano, e o maior segredo de todos é isso daqui. Olhem quem está aqui no fundo, velho. No meio do fogo. O nosso querido DaFuck. Mostrando que simplesmente ele está atrás e do lado dos Skip Tollet. Porque simplesmente quando o DaFuck aparecia, ele aparecia na frente dos Skip Tollet. Ele nunca aparecia de um lugar que ele poderia ser perigoso pra ele. E ali onde que ele está é muito perigoso, porque ele está do lado dos Skip. Isso prova que simplesmente o DaFuck é o personagem que o G-Man entrou em contato, velho. Então o G-Man entrou em contato com o DaFuck, passou a localização do Skip Centista. Por isso que simplesmente o DaFuck, ele sabia aonde ir e aonde levar os Cameramans, TV Mans e Speakermans. Então ele sabia aonde ir e ele sabia também sobre o controle que controlava toda a estação do Skip Centista. Ele sabia de tudo sobre a base. Então por isso que simplesmente o G-Man entregou tudo isso para o nosso querido DaFuck. E o DaFuck entregou para os Cameramans, que os Cameramans foi lá e deu sua vingança total contra os Skip Centistas, cara. E contra o Skip Centista. Então isso prova que o DaFuck e o G-Man são aliados em grande parte. Ou não, velho. Ou não. Ou simplesmente o G-Man fez um acordo com ele, pra no caso ele deter o Skip Centista e ele ficar livre do Skip Centista de uma vez por todos. Porque o único que poderia parar ele, parar o G-Man, era o Skip Centista. Porque ele sabia sobre as tecnologias que o G-Man usava, já que é ele que fazia o Usupe Grade. Então era muito fácil ele deter o G-Man. Então agora, sem o Skip Centista, ele tá muito mais poderoso do que nunca, velho. Ok, essa primeira parada aqui tem uma base aqui com o portão fechado, saindo luz vermelha lá de dentro. Talvez um lugar totalmente diferente que a gente vai ver também lá dentro. Talvez uma base secreta ou alguma coisa assim. A gente consegue ver também a tecnologia que eu falei pra vocês que é uma tecnologia mais avançada. Aqui nos braços, no negócio de atirar. Conseguimos ver lasers vermelho, que com certeza deve ser lasers do nosso querido Speak-Man. Então a gente vai ver o Speak-Man em ação nesse novo episódio 73. E também, como eu falei pra vocês, a próxima imagem é essa imagem. Que no caso vazou lá no Instagram oficial também. Que no caso é o G-Man usando... Dá pra ver que é bem depois da briga com o Astro, porque ele tá com o rosto machucado aqui. Onde que o Astro acertou aquela bolita na cabeça dele. Então dá pra ver que ele tá um pouco assustado, porque ele tá olhando, mano. Então com certeza ele tá assustado por causa de algum personagem que vai avançar nele e vai lutar com ele ou vai deter ele. Possivelmente o TV-Man. Porque o único que assusta ele até hoje, por quase matá-lo, é o TV-Man. Então eu acredito que esse olhar de medo e assustado é porque o TV-Man conseguiu chegar até ele. E ele não vai conseguir mais fugir. E sim, vai ter que lutar contra o TV-Man de uma vez por todas, Mens. Então pessoal, esses são os dois spoilers que acabaram saindo. Esse daqui que é o do G-Man, simplesmente assustado. E esse daqui que é o do novo personagem, junto com o da Fuck lá no fundo, velho. Com certeza esse episódio vai ter mais de 5 minutos. Pela demora de lançamento, vai fazer 12 dias desde o episódio 72 parte 2. Então provavelmente esse episódio vai ser um pouco mais longo do que o normal. Então é isso. Comenta o que eu achei desse spoiler. Se é novo no canal, agora é de Pop Playtime, FNAF, Skip Toilet e outro. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve, se inscreve e buga. Entra que todo dia tem vídeo. Comenta teorias de vocês sobre os skips de toalete. E é isso. Obrigado por tudo. Deixa muito like nesse vídeo, porque cada vez mais like, mais o vídeo divulgado para as pessoas que não são inscritas. E ajuda demais o canal a crescer. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E é isso.